Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box pro canal e dessa vez eu estou aqui num hobby Que eu não lembro o nome, eu acho que é No Stop Hobby, se eu não me engano, mas o link vai estar aí embaixo na descrição pra vocês O link do jogo, onde tem um parkour que você não pode parar de andar, se você parar de andar, se você ficar parado, você morre Então você tem que ir passando as fases diretão assim, entendeu? Então eu acho que vai dar ruim Então já vai deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E me seguir em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na tela E bora lá começar este vídeo Estou com medo, gente, ó Zona 1, não pare Você não pode parar de... ó, por exemplo, vou ficar parada aqui pra vocês verem, ó Se você ficar parada, você morre, entendeu? Então, tipo, você tem que passar assim, correndo, entendeu? Tipo, sem tirar a mão do W ou da setinha pra andar pra frente Enfim, 95% dos players não passam do estágio 60 Ih, você consegue? Óbvio que eu consigo, meu filho, é óbvio que eu consigo Vamos lá, vamos passando Será? Se o 60 é tão difícil assim que 95% dos jogadores não conseguem? Eita, que babadeiro, que babadeiro Tudo bem, vamos lá, passando E ver até onde a gente consegue chegar, né? Porque eu acho que deve ir ficando mais difícil conforme as fases Eu acho Enfim, o que que é isso? Nossa, eu tava vendo um negócio atrás de mim, credo Deus me defenderá, hein? Deus me defenderá, viu? Misericórdia Tudo bem, vamos lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Eu nunca tinha jogado esse óbvio, gente Vocês já jogaram? Comentei aí embaixo Porque eu nunca tinha jogado Eu acho que eu vi a Natasha fazendo, se eu não me engano Eu acho que foi ela, gente Se eu tiver errado, me corrijam Aí eu achei interessante, falei Hum, vou tentar jogar e ver se eu consigo, né? Porque isso aqui é um desafio Vocês não podem dar uma paradinha pra respirar Coitado Enfim, vamos pra cá Oxe, pra que que eu vou dar a volta se tem um caminho reto? Ah, não sou tonta Vamos lá Bora, 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 bora Aqui, 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 aqui Que nós tá passando já, ó Já tamo no 10 Estágio 10, gente Muito pra players Achei que eu fosse cair agora Ai, que susto, menino Jesus, o menino spawnou bem na hora Tudo bem, vamos lá, vamos lá Pra cá E depois vem pra cá Mano, tá aparecendo um negócio vermelho na tela? Isso significa o quê? Eu, hein? Ah, pronto Ó lá, ó Que que é esse negócio no canto vermelho? Se essa é só do jogo mesmo Ai, cai Menina burra Mas tem checkpoint, né? Tem? Tem, graças a Deus tem checkpoint Imagina o seu votado nisso? Nossa, aí sim Vai ser bem hard esse jogo Tudo bem Bora lá, bora, 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 bora lá E vem pra cá Ah, gente, tá fácil Tá fácil Eu quero só chegar no 60 pra ver, né? O que que é esse negócio complicado Que falam, né? E se eu estou entre os 5% dos jogadores Que conseguem passar Não sei, né? Não sei Eu só vou chegar no nível 50 50 não, 60 Esse... Ai, achei que tinha Mano, eu jurava que tinha um... Ai, invisível Mano, eu achava que dava pra passar Mas é invisível É só pra enganar mesmo Que ódio, eu caí, viu? Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá, vamos lá Já deixou seu like aí embaixo no vídeo? Ó, eu pedi no começo do vídeo Tô pedindo agora, gente Por favor, deixa seu like E compartilha o canal, gente Que estamos rumo aos 500 mil inscritos Gente, como assim? Quase meio milhão Nossa, gente Meu Deus Eu tô passando muito mal, cara Tudo bem Vamos lá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aê Aí, a gente vem aqui 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 Meu Deus O bichinho caindo lá Coitado Ô, dó E me sigam lá no meu Instagram, tá? Arroba lá no Game Oficial Porque nós temos umas 140 mil seguidores Que tudo, gente Eu amo Eu amo Tá, aqui Aí vem pra cá Ai, coitado o bichinho Morreu Ô, dó Aí vem pra cá Pra... Oxi Oxi Tá de hack O mini tá de hack Gente, ó O mini tá de hack Que ele morreu na fase passada E ia aparecer no check post da frente Ah, que palhaçada Meu Deus Não tinha visto que tinha isso Socorro Mas passei de medo Do mesmo jeito Isso é muito pra player Uuuu Aí vem pra cá Aí vem pra cá Vem pra cá Meu Deus, menino Será que você já achou que tinha alguma coisa ali? Ai Fui falar dele Morri também Vem a chonga Jesus mereceu Larissa, mereceu Aí vem pra cá Vem pra cá Aê Aqui, aqui, aqui Passei reto no buraco Jesus amado Aqui, aqui Aqui, aqui Aê Que isso? Zona 2 Que babado Que babado Mas o que que é isso? Sim, esse moço tá me esperando, né? Não tô entendendo Oxi Eu, hein? Tudo bem Aqui Aí vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Bora lá Gente Que nós estamos passando Ai, já estamos no 30 Falta menos na metade Pra chegar no 60 Amo, 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 amo Vamos lá Que a gente chega nesse vídeo Eu acho, hein? Acho que a gente consegue, hein? Ai meu Deus, esteira Ai, eu não tava preparado pra estrela Estreira Ai meu Deus Arrasou, Larissa Arrasou, arrasou, arrasou Ai meu Deus, esteira aqui Gente, esse bichinho tá me esperando Tô achando, viu? Porque, meu Deus Tudo bem Vamos lá passando juntos Em shallow Não Bora Aqui Que fase é essa? Ai meu Deus, some Que babado Ai Eu achei que eu não fosse alcançar ali E subir Tudo bem Vamos, vamos Vamos Ai, quase não é 40 Gente, a gente vai chegar no 60 A gente vai chegar no 60 Tá bom? Porque nós estamos muito pra players Agora a gente vai ver Se a gente vai conseguir passar da 60 Pra Frente, né? 60 pra frente Porque assim Tá complicado O negócio aqui Vamos lá Ai Eu não sabia que tinha esse negócio Ai meu Deus Não O que que é isso? Escudo? Compraram? Hilari Gamer Has Oxi, não entendi Não entendi Mas tudo bem Parece que tem escudo agora Deixa eu ver Ah não, tem não E o que que é esse safe? Não tô entendendo Ah No stop Sei lá A gente tem que passar a mínima ideia Se esse aqui vão passar E é isso Fiquei bugado Fiquei bugado E agora Tem corrida, gente Eu amei Porque agora Ai Agora tem o Ah, acabou a corrida O sinal de flash Meu Deus Esse negócio escorrega Entendi agora Porque você não pode parar Mas também não pode Escorregar pra fora, né? Por causa dos blocos Palhaçada, viu? Palhaçada Vai pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aê Arrasou, menina Arrasou Oi, moço Cheguei Cheguei Bora Aqui, aqui, aqui Aqui Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ai, quase nos 50 Galera Vamos lá A gente vai chegar nos 50, hein? Eu confio 50 não 60 Ai, meu Deus Chegar pra como se essa menina só morre Pra ser até noob Que isso Que palhaçada é essa Vamos lá Vem pra cá Ai, que susto, moço Jesus Esse moço tá me assustando, velho Não Tá me assustando muito Morri Ai, eu morri Não acredito Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Que a gente vai passar, tá bom? A gente vai conseguir A gente vai Porque a gente não somos muito pro players Ai, zona 3 Chegamos na zona 3 Que isso I am your subscriber É fã Eu sou seu inscrito Que babado Ai, meu Deus Que que é isso? Jesus Ai Moço Que que é isso? Calma Deixa eu pegar o checkpoint Ai, ele é inscrito Um beijo pra você Que tava me assustando até agora Qual que é o nome dele? Ferti Ferti Um beijo, Ferti Mas ele é inglês Que babado, gente Eu tenho fã lá Ai Eu tenho fã em inglês, tá? Em inglês Tá bom? Beijo Ai Aqui Ai Aqui Ai 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 Passei Aê Vamos Ai, Jesus Socorro Tá sumindo Tá sumindo Tá sumindo Tá sumindo Isso Arrasamos Ai, meu Deus Aqui Aí passa aqui Aí passa aqui Aí passa aqui Aê Nossa Muito pro players Ai, Jesus Muito pro players Ai Aqui Ai, meu Deus Caí Ai, estamos chegando nos 60 Falta 5 Falta 5 Falta 5 Boa, galera Arrasamos Amor, tamo arrasando Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ai, que fofo o inscrito Tô me esperando Muito obrigada Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Aqui Ai Jesus Que fase é essa Aqui Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aê Arrasamos Ai, meu Deus Aí vem daqui Aí vem pra cá Isso, Larissa Arrasou Aqui Depois aqui Gente, eu não tô tendo noção de espaço nenhuma, né? Deu pra perceber Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí vem pra cá Isso Ai, meu Deus Eu tô passando mal Eu tô passando mal Só se dá pra eu vir direto pra cá Não dá Ou talvez Deixa eu ver Pera Aí eu veio pra cá Aí eu veio pra cá Aê, galera Deu Aê Passei, moço Eu não sou tão nubi assim não, tá? Foi só essa face Arrasou, Larissa Arrasou Vamos lá Que essa aqui a gente vai passar Que estamos quase chegando na 60 Vamos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não acredito, mas eu peguei Chegou o poeta, será? Não, peguei Que ó Que ó Tudo bem A gente passa de novo, tá bom? Eu não me importo Quer dizer, me importo sim Eu não quero passar de novo Aqui Aqui Ai, meu Deus Aê Estamos chegando na 60, hein? Ai, esqueci Eu não vi os lasers Jesus Tá aqui Ô, misericórdia Ai, meu Deus Como assim? Como pode uma pessoa nascer tão nube desse jeito? Jesus Não acredito Aê Agora nós passa Ai, Jesus 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 Ops Mas eu peguei o Como é que passa essa fase aqui Vamos lá Que nós vamos passar Aqui, 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 aqui Aê Olha lá Eu passei das 60 Oxi Eu estou entre os 5% dos jogadores que Passam da fase 60 Tá? Beijo Mano Por que que tem esses negócios invisíveis se não dá pra pular? Eu não entendo Eu não entendo Deveria dar pra pular, né? Tipo, ser mais fininho Mas dá pra pular Oxi Que babado Tudo bem Vamos pra cá Pra cá Pra cá Aê Passamos Aqui, aqui Ai Meu Deus Achei que eu tinha morrido Jesus Socorro Aqui, aqui Aê Tamo passando, hein Tamo passando Tamo arrasando Bora lá Aqui, aqui, aqui Aqui Ai Cai bem em cima do laser Larissa Meu Deus, de novo Tudo bem Vamos passar Gente, como assim? Não, tudo bem nada Larissa, você não vai fazer essa vergonha Que vergonha nacional Como assim? Vamos lá Bora Que isso Ah, tá Que babado Eu amei, gente Eu amei esse joguinho Tá bom? Achei tudo para todos E agora? Ai Que susto Tudo bem Vamos lá Ai Morri Eee Que legal Uhul Uhul Aê, gente Cheguei nas Zona Zona 4 Que babado E agora ganhou velocidade Achei tudo Para todos Ai, gente Mas enfim Eu vou encerrando o vídeo por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Mas se vocês quiserem Continuar Quer dizer Continuar não, né Uma continuação Desse jogo aqui Eu posso trazer pra vocês Então deixa muito like aí embaixo Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E me sigam aí todas as redes sociais Que gostaram aí na tela E foi isso Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau